Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros, estamos aqui no episódio de número 90 do Bike dos Inscritos, a gente está aí fechando hoje 450 bicicletas analisadas, imagina galera, é muita coisa, então eu quero começar te agradecendo pela tua participação, se tu já participou, se tu ainda não participou é muito simples, é só tu imitar o que os 5 que aparecerão hoje aqui irão fazer, primeiro de tudo, eles mandaram uma foto bem bonita da sua bicicleta e colocaram no corpo do e-mail as especificações técnicas, qual é o quadro, suspensão e etc, e o e-mail que é para onde tu vai mandar, a única forma de participar é por este e-mail, que é o bikemundojtr.com, inclusive para ti que é membro, que apoia o canal, que ajuda a gente a continuar crescendo, sabe quando tu precisa de um empurrãozinho para fazer alguma coisa, para conseguir alcançar algo, esse empurrãozinho que na verdade para mim é um baita de um empurrão, é o que significa o apoio dos membros, então se tu é membro e ainda não participou, pode colocar lá no corpo do e-mail, no assunto aliás, bike do membro, se tu não é membro coloque bike do inscrito, e assim eu vou separando, hoje teremos dois membros participando aqui, todos eles mandaram aí há uma semana atrás a bicicleta, para participar, os demais ainda são de outubro, mas estamos quase eliminando o mês de outubro de 2021, já que eu falei bastante aqui, aproveita e te inscreve, segue a gente nas nossas redes sociais, que sempre passam aqui embaixo, e vamos aqui para o que interessa, que é o seguinte, hoje sexta-feira, tá? Páscoa, né? Então na verdade hoje não é Páscoa, hoje é sexta-feira santa, então vamos todos ser respeitosos aqui nos comentários, nos outros dias quer me xingar me xinga, mas sejamos hoje todos mais respeitosos, também vou pegar um pouco mais leve aqui com as bicicletas, não vou deixar passar erros, né? Claro que vou apontar os erros, vou elogiar os acertos como sempre, mas sejamos hoje então com este pensamento mais cristão, mais da paixão de Cristo. Já quero desejar a todos uma feliz Páscoa, que tenhamos um excelente feriado junto com quem amamos, família, amigos, enfim, pedalando ou não, amanhã não teremos vídeo, então próximo vídeo somente na segunda-feira, e hoje, se já não saiu, sai lá no Instagram do canal o resultado do sorteio da SL 329 Montenegro, que a Sol prontamente nos mandou para sortearmos aí em comemoração, em agradecimento também aos nossos mais de 45 mil inscritos. Então agora que eu já dei todos os recados, né? Se tu ainda não segue a gente no Instagram, não perde tempo porque vai acontecer outro sorteio, qual bicicleta, se é bicicleta, se não é, não sei, mas segue lá que tu vai ficar sabendo quando eu também souber. A primeira bicicleta de hoje é a bike do Matheus Galvão de Araras, São Paulo. Ele tem um Absolut Nero com suspensão Absolut Prime SL, transmissão 1x10, grupo SRAM X9 com trocador X7 da SRAM, esse trocador inclusive é de alumínio, isso para quem não sabe, na época ali que a SRAM tinha grupos de menos de 12 velocidades, a série X9 e X7 eram grupos muito bons, eram grupos tidos como intermediário barra premium. Exatamente a configuração, ah, o X9 era equivalente a um SLX, eu não tenho certeza porque eu não me lembro faz um certo tempo e nessa época se falava muito de Shimano e muito pouco de SRAM, né? Principalmente as importadas que utilizavam o SRAM, as nacionais ficavam basicamente somente no Shimano. Então, qual é o X9 equivalente, né? O Shimano equivalente ao X9 e tal, eu não lembro exatamente, mas eram grupos bons. Pé de vela e SRAM integrado com coroa 34 da Absolut, K7 e SRAM 1136, corrente KMC 10 velocidades, rodas, tubeless, roda traseira estava com tubeless, mas eu rasgou o pneu e colocou câmera de ar. Tudo bem, ar Absolut Wild 32 suros no tubeless, pneu Pirelli 2.20 com arame. Cara, já falei sobre isso, então na verdade, tipo, o aro dá pra fazer tubeless. O Absolut Wild, eu já vi vários fazendo, ele não tem a certificação TLR, né? O Xtreme Pro, por exemplo, o Strike Pro também não tinham, agora já que, pelo que eu entendi, né? A partir do momento que a Visão começou a perceber que realmente a galera faz tubeless adoidado nesses aros e funciona, então eles acabaram colocando, se já não colocaram, irão colocar o selo TLR tanto no Visão Xtreme Pro quanto no Strike, né? Mas o aro Absolut Wild é um caso que dá pra fazer tubeless, mas não tem o certificado. Então se der problema, tu não pode dizer que o ar é ruim, porque ele não se propõe a isso. Quanto ao pneu Pirelli 2.20 de arame, cara, eu tenho esse pneu, a borda dele é muito fina, então assim, se tu vai fazer só estradão, até que beleza, né? Mas eu acho que não vale a pena, cara, tu fazer tubeless nesse pneu. Assim, já que é um pneu e ele desgasta, quando ele gastar, um, tu já falou que cortou, né? Rasgou o pneu traseiro. Então assim, cara, coloca um Shaoyang, se não me engano tem o Phantom, o Victory, tem vários, que ainda também tem modelos mais baratos, né? Tu pode importar, por exemplo, que vai custar bem mais barato já com o tubeless, vai funcionar tudo muito melhor, tudo bem certinho, né? Vai por mim, que é um upgrade, digamos assim, que vale a pena, independente da bike que tu tenha. Já que eu tô falando aqui, ponderando algumas coisas, né? Sobre o grupo 10V, não indico, continuo dizendo que pra o melhor funcionamento geral, é 2x10, ou então 1x11, 1x12, 2x9, 2x8 e assim por diante, né? 3x7. Mas, alguns casos específicos, sim, o 1x10 funciona, o 1x9 até funciona também, principalmente no teu caso aqui que tu tá com um K7 que tem um range pequeno, né? O maior cog é 36 dentes. Então o que pode acontecer é tu ficar sem redução, afinal de contas tu tá com 34x36. já usei 10V, usava 34x40, e sei que no deslocamento urbano, pra estradão com pouca subida, funciona. Então, quando eu digo que tem que ser 2x10, é pra modo geral. Aí tu tem que saber analisar pro teu uso. Ah não, essa ponderação que o Júnior fez, pra mim não se aplica, porque eu só rodo na cidade, aqui onde eu moro nem tem morro. Pô, então, 1x8 seria suficiente, entendeu? Mas eu não posso ignorar o fato de que talvez tu more num lugar que tu faça 100km de estradão, bota 60km na bicicleta, pedalando, né? Ajudando a pedalar, e também faça subida muito íngame, onde tu precise de redução. Nesse caso, né? Obviamente, tu não teria a parte da redução. Cubo Arca MT006, excelente cubo, raio de ferro, tudo bem pro nível da bike, né? Freishman M315, que evoluiu pra MT200, pedal clip velgo M919, canote de selim e o selim da marca Vicine, mesa absolute, guidão vórtex de alumínio de 760mm, manopla absolute, e a bicicleta sem pedais está em 11kg 360g. Então, realmente, a bicicleta tá bem montada, é uma bike simples, é uma bike mais de entrada, né? Mas só que uma suspensão muito boa, pra MSL é uma suspensão básica, que funciona muito bem, já a ar, etc, né? É claro que, pra trilha, desde que seja leve, ela funciona. Se for um ciclista um pouco mais pesado, um uso um pouco mais intenso, ela deixa a desejar, assim como o quadro vai deixar a desejar, os pneus vão deixar a desejar, então, assim, o problema não é, ah, errou na transmissão e tal, eu não colocaria 1x10, a não ser em casos específicos, como eu comentei. Uso urbano, beleza, 1x10, 1x9 serve. Uso geral, uso misto, que é o que a gente mais abrange, não é suficiente. Freio bom, tudo bom, tudo certinho, eu só não faria, a única coisa aqui, que o nosso amigo fez, que eu não faria, é o tubeless em pneu, que não é tubeless. Eu sei que aumenta muito a resistência, etc, a questão de segurança, deixa o pneu mais confortável, mas um pneu de arame, mesmo no tubeless, ele não vai ser tão confortável assim. Então, como eu disse, pneu é uma coisa que gasta, assim que gastar, ou se puder, claro, melhor ainda trocar antes, coloca um pneu Kevlar, Tubeless Reed, que tu vai fazer um baita de um investimento. De resto, se precisa melhorar alguma coisa, melhor trocar por outra. O nosso próximo aqui, creio eu que ele se identificou, mas infelizmente, ou felizmente, enfim, ele foi além. Lembra que eu disse, que tu vai escrever no e-mail, bicicleta, tal, suspensão, não sei o que, não sei o que, ele fez uma tabela, com as peças, né, e me mandou. Então, eu tenho a tabela aqui, mas nessa tabela, não tem o nome dele. Ele tem uma First Lunix, com suspensão Modeng M30, nunca ouviu falar, parece ser AliExpress, né, Aruvisão Extreme Pro, Freio Shimano MT420, nem sabia que existia o MT420, Corrente 12V Shimano Deore SLX M700, K7 Deore M6100, aliás, ao contrário, tá, K7 SLX, e a Corrente Deore M6100, os trocadores, tá com XT M800, o câmbio traseiro, também XT M800, claro, bike com marcha única, né, com coroa única, tá com Cubo Couser XM490, que é excelente, pé de vela SLX M700, coroa SLX, 34 dentes, movimento central, também XT M800, canote de selim, Tontou 3K de carbono, nunca ouviu falar dessa marca, abraçadeira de selim, 31.8, selim prólogo, avanço, eguidão, Tontou de carbono, de 90 por 680, pedal Zerai, que a galera tem criticado muito, e eu acho que assim, galera, peças da China, não digo da China, porque a Shimano é, né, as peças são também da China, enfim, né, próprio Alex Rins, vende na, Alex Rins até é mais difícil, DT Swiss, vende na China, então é da China, não é a marca da China, então, estas marcas chinesas, tem componente bom? tem, tem, tem componente ruim? tem também, não é porque é da China, que é mais barato, que parece bonito, etc, que é bom, o exemplo aqui, por exemplo, né, o cockpit, nunca ouvi falar, então não estou dizendo que é ruim, só estou dizendo que não sei se necessariamente é bom, não, galera, carbono por si só, é um material caro, então, se está barato, meio que demais, se tu assiste os vídeos aqui, tu já começou a entender um pouco de valores, etc, tu já consegue identificar se o componente que tu está olhando, está com um preço muito alto, ou muito baixo, você pode até pensar, mas está meio que barato demais isso aqui, talvez seja uma promoção, ah, está um pouco caro demais, então talvez seja super faturado, agora, tu olha ali, por exemplo, um K7GX, quanto tu acha que custa? Sem pesquisar, eu, se não me engano, acredito que seja uns R$2.900, aqui no Brasil, lá fora, não sei, então se tu encontrar lá fora, no AliExpress, por R$2.000, R$1.800, tudo bem, agora achou por R$500, um K7GX, cara, é óbvio que é falso, não tem como, por mais que o brasileiro cobre a mais, não sei o que, que tem taxa, que tem imposto, não vai ser menos a metade do preço, se tu achar em uma loja, aqui no Brasil, ou qualquer outro lugar, que esteja R$5.000, obviamente, está super faturado, agora, se o preço é uns R$2.700, R$2.800, tu achou por R$3.000, ah, está um pouco caro, R$3.100 e tal, achou por R$2.300, R$2.000, ah, está barato, promoção, não sei o que, então tu consegue ter essa noção, é isso que eu digo sobre esses componentes de marcas desconhecidas, claro que também, não é porque está com um preço assertivo, um preço dentro do esperado, que o componente é necessariamente bom, a marca pode colocar um preço mais alto do que deveria, para tentar passar essa imagem de grife, mas o pedal Zerai, ele realmente tem recebido muita crítica, eu entendo que para um uso mais de estradão, ele vai funcionar bem, o problema maior dele, é quando pega barro, então para trilha, ele não serve, pneu Pirelli Scorpion Pro 2.20, em Kevlar, câmera de ar, então não está com tubos, manopla, Moking Eye, que eu nunca ouvi falar também, conduit Shimano, cabo Shimano, disco Deore, RT56, bike bem montada, ele não especificou para nós a suspensão, ah, na verdade, olha aí, eu fui ver a foto, vi Manitou, já quase gritei, não especificou a suspensão, especificou, Modeng M30, será que seria a mesma da Master Shock M30, inclusive sobre a Master Shock, ser muito semelhante a uma Bolani, o inscrito que usa a Master Shock, falou que o cartucho hidráulico dele, deu problema, ele comprou o cartucho da Bolani, colocou exatamente o mesmo, então se é a mesma suspensão ou não, ainda não temos a confirmação, mas que usa peças no mínimo compartilhadas, usa, então não sei aqui que suspensão realmente que é essa, obviamente não é Manitou, eu sou um pouco contra isso, na verdade sou bastante contra, eu acho que assim, ah, Junior, eu não tenho orgulho da marca, vamos botar ali o Tontol do Guidão, tudo bem, não precisa ter orgulho, não tem que botar só o que tem orgulho, eu amo a Giant, então eu só vou usar a Giant, foda-se, se vai ser uma bicicleta da Soul, etc, não, se é Soul, vai ficar o adesivo Soul, se é Giant, vai ficar Giant, se é Trifox, vai ficar Trifox, entendeu? Se é a marca, e tu não te orgulha dela, e tu tem vergonha de utilizar esta marca, não utilize, mas não mascare, porque é muito feio, isso além de passar uma imagem, de que tu tem vergonha do teu componente, passa uma imagem, de que tu não consegue, atingir o objetivo, que nesse caso aqui, por exemplo, seria uma suspensão Manitou, e aí tu tá fingindo que conseguiu, é como se tu estivesse alimentando o teu ego, não tô dizendo aqui que o nosso amigo, jamais vai conseguir uma Manitou, ou que ele não vai conseguir uma Manitou, que uma Manitou é demais pra ele, não, só tô dizendo que, muito pelo contrário, acredito que sim, tu pode colocar uma Manitou na tua bicicleta, acho que todos que estão aqui assistindo o vídeo, tem capacidade, de conseguir comprar uma bicicleta top, uma bicicleta intermediária, economizando um pouquinho ali aqui, iniciando pelo jeito certo, vamos colocar assim, que seria uma bike mais de entrada, faz o upgrade onde é necessário, se necessário, enfim, o uso moderado, e economizando ali onde possível, etc, sem desperdiçar dinheiro, que é o nosso foco aqui, o custo-benefício, tu consegue ter uma Manitou, uma Fox, uma RockShox, a suspensão que tu quiser, beleza, então assim, o grupo pra essa bicicleta é exagerado, a bike nem tem e-pre-de-é, então isso mostra que o quadro é bem de entrada, ele é um pouco semelhante ao Absolut Nero, então tá um grupo exagerado, com certeza ele importou do AliExpress, mas galera, não é, quando eu falo assim, ah, nessa bike no máximo um Deore M5100, aí tu diz, pô, mas no AliExpress eu compro SLX por preço de R$5100, não, no AliExpress o Deore M5100 tem um preço X, e o SLX vai ter um preço 2X, é mais caro, então tu não pode comparar o preço do M5100 do Mercado Livre, com o SLX do AliExpress, se eu tô te falando que comporta no máximo um M5100, não é porque o preço dele não compensa tu pôr um SLX, é porque a bike fica muito mais homogênea com o grupo M5100 do que com o SLX, entendeu o que eu quero dizer? Agora, claro, conseguiu ali, lá na China, o M5100 tá no preço, sei lá, R$1.000 do kit, e o M700 tá R$1.100 do kit, pô, aí tudo bem colocar, né, tu vai ter grupo sobrando, mas eu vou pagar quase o mesmo preço, então melhor que sobre, do que que tu bote ali o ideal, digamos assim, mas esse caso é muito raro, pra não dizer que nunca vai acontecer. O nosso próximo aqui, é o Gustavo Rocha, de Viçosa, Minas Gerais, ele tem uma Scott Spark RC Comp 900 de 2020, quadro Spark 900 de alumínio 6011 BB92 Boost, suspensão dianteira Fox 34 Performance Stepcast, trava de 3 estágios e 110 de curso, inclusive, corrija-me se eu estiver errado, mas acredito que não, esta suspensão, ela foi projetada, se não vir original já de fábrica, com 120 milímetros, então isso mostra, que o nosso amigo Gustavo, tem bastante margem ainda. O choque, é um Fox Evil Performance, de 100 milímetros de curso, também trava 3 estágios, que é o sistema Twinlock, sistema de trava remota Twinlock, é exatamente o que eu acabei de falar, roda Syncro Silver Tron 2.5, com 28 raios, tubeless read, pneu Schwalbe Racing High, e Racing Half, 2.25 no tubeless, câmbio traseiro X01, K7 GX 1050, corrente GX, pé de vela XX1 Carbon, com coroa XX1 Oval, 34 dentes, eu não sabia que existia coroa XX1 Oval, mas tudo bem né, vivendo e aprendendo, alavanca de câmbio X01, freio SLX M700, rotor de freio RT66, 180 e 160, guidão Syncros Fraser, de alumínio meia 061, com 740 milímetros, mesa Syncros XR 2.0, de 90 milímetros, canote retrátil KS E20, de alumínio, com 125 milímetros de drop, selinha Specialized Power, pedal Crank Brothers, Iggy Beater 1, e a bicicleta, sem pedais, então peso, seco, 12 quilos e 400 gramas, incrível, incrível, uma bike de alumínio, ter este peso, galera, full suspension de alumínio, com esse peso, é muito leve, ah, o Junior está com shock Fox, suspensão Fox, pneu Schwab, sim, está com peça top, muito top, pé de óleo de carbono, né galera, muito leve, mas ainda assim, se eu tivesse uns 13 quilos, eu não ia dizer, ai nossa, super leve, seria um peso legal, agora, cara, está com um peso aqui, que tem bike intermediária, no Brasil, de alumínio, que não chega, fica ali nos 12 e meio, então essa bike, é uma bike premium, né, porém de alumínio, a Scott tem dessas, inclusive, para muitos, olha aí ó, rota para canal de retrato, etc, para muitos, uma bike dessa, faz muito mais sentido, do que a de carbono, inclusive a Scott, ainda hoje, tem a full suspension, a Spark, de alumínio, já no modelo novo, com choque integrado, etc, e para muitos, talvez até para mim, né, como ciclista, entusiasta, que vos fala, a bike de alumínio, full suspension, nesse caso, faz muito mais sentido, qual é o principal problema, da bike de alumínio, full suspension, de modo geral, o peso muito alto, vai facilmente chegar a 14, 15 quilos, então para ti, fazer um pedal mais longo, etc, uma trilha mais pegada, tu sofre com o peso, né, então uma bike com quadro de carbono, tu vai ter um quadro ali, de 2,300 mais ou menos, tu consegue desenvolver uma bike, razoavelmente leve, né, mas nesse caso aqui, a bike é leve, está muito top, e pode ter certeza, que o preço de uma bike dessa, chega ali na casa, mais ou menos equivalente, a uma bike do mesmo nível, digamos assim, do mesmo preço, né, só que com um grupo, sei lá, SX, ou um Deore, por exemplo, M6100, em fibra de carbono, então assim, vale muito mais a pena, nesse caso, de alumínio, para mim, essa é uma das melhores bikes, full suspension, que existe, parabéns Gustavo, sem dica de upgrade para ti, vamos ao próximo, de hoje, que é o Kleber Brandão, ele tem uma Sense One 2021-2022, com alumínio 6061, suspensão render, mesa Sense de 90, guidão Sense de 700 milímetros, freio render hidráulico, inclusive Kleber, coloca para nós nos comentários, se esse freio funciona bem, ele está com disco de 160 milímetros, selinho Absolute Athletic Phone, canote de selinho TSW, não sei porque que trocou o da Sense, talvez porque fosse curto, aro Visão Extreme Pro, raio de inox, cubo Nova Tech 041 e 042, pé de vela Absolute A12, integrado, com 34 dentes na coroa, cassete Sunshine, 12 velocidades, 11,52, trocador Deore M6100, câmbio M6100, corrente M6100, pneu Shaoyang 2.10, pedal Velgo M279, a bicicleta pesa 14 quilos, bom, não vou chover no molhado, dizendo que o upgrade aqui, da transmissão, foi forçado, galera, olha só, suspensão render, a gente sabe que não é boa, não tem o que dizer, ah Junior, até que funcione e tal, beleza, mas tu vai dizer que ela é, tão boa quanto o grupo Deore é? Não vai, porque não é, tu sabe que não é, o quadro, ele é tão bom quanto um grupo Deore? Também não é, é um quadro de entrada, grupo Deore é de entrada? Não é também, o freio render, funciona bem, segura? Pode ser que sim, ele é tão bom quanto o grupo Deore M6100? Também não é. Então galera, quando eu falo desse lance de upgrade, a gente tem um vídeo aqui sobre dicas, né, pra te ajudar a encontrar o limite, pensa, o grupo M6100, ele tá na Impact Evo, se não me falha a memória, né, pra mim o nome, o subnome ali, das Impact, não me faz muito sentido, a SL acho que é superior a Evo, aí agora tem a Comp, a gente vai trazer vídeo também, não precisa pedir, claro que vamos trazer vídeo, mas enfim, tá na Impact, né, antes da Impact tem Rock Evo, Fan Evo, Fan Comp, e aí sim, a Sense One, Sense One, na verdade até, a Sense One, ela, ela não existe mais em 2021, 2022, né, ou existe, enfim, Sense One, tá abaixo de todas essas, então, um Deore 2.10 já seria forçado pra ela, um alívio seria o ideal do limite, entendeu? Então assim, upgrade, um pouco desnecessário, além de que, os câmbios da Shimano, são feitos pra contar no máximo 51 dentes no maior cog, ah Junior, um dente a mais não vai fazer tanta diferença, beleza, mas, pra te ter uma transmissão que funcione perfeitamente bem, pra te poder extrair o máximo dela, já que a tua bike não acompanha o nível, pelo menos a transmissão fechada, pra que tu tenha aquele conjunto ali, porque a transmissão depende do que? Corrente, trocador, câmbio, cassete, só, então se tudo isso for Deore, o Deore vai funcionar bem, tu não vai conseguir extrair a máxima performance dele, nem metade nesse caso, mas ele vai funcionar bem, mesmo que tu esteja ali só em estradão, ele vai estar funcionando perfeitamente bem, com o prazo de regulagem, toda a manutenção, conforme a Shimano manda, vai dar certinho, agora, bota uma corrente, não sei o que, KMC não entra nessa lista de corrente aleatória, porque a KMC fabrica da Shimano, faz o molde igualzinho o dela, então, a KMC é basicamente uma Shimano segunda linha, agora, ah, bota uma Sun Race, é boa, é, mas não é a mesma coisa, bota uma Taia, também é boa, mas não é a mesma coisa, vai fazer essas coisas, K7, Sunshine, Sun Race, não sei o que, não é a mesma coisa, então, assim, por que que o teu cubo não comporta o K7 Deore? Porque o grupo Deore, não foi projetado, para tua bike, e vice-versa, entendeu? De resto, a bike está basicamente original, os upgrades que tu fez ali, acredito que mais por questão de fit, estão ok. O próximo aqui é o Jonathan Fernandes, ele tem uma trust, ele montou a bicicleta importando o máximo possível do AliExpress, então, o quadro é o trust de carbono tamanho 15, como podemos ver na foto, câmbio, trocador, cassete, corrente SLX M700, bem equilibrado, freio XTM 8100, um pouco exagerado, mas ainda dentro, pé de vela alívio, com coroa decas 34 dentes, vai trocar o pé de vela para M700, acho interessante, roda dianteira, visão Extreme Pro 32 furos, cubo SLX M7000, pneu Maxis da Ardent 2.40 com tubeless, a roda traseira aí é um visão Everest 28 furos, com o Defender da Session, inclusive quero testar isso daí, ou da Nomad ou da Session, cubo Ardek MT009 Micro Spline, padrão eixo passante, então 12.142, pneu Maxis Ardent na frente, eita, não, peraí, a partir de roda traseira, é roda traseira, antes era roda dianteira, beleza? Então aí atrás, está um pneu Maxis Ardent 2.20, também com tubeless, suspensão Manitou Markor, mesa Canundale Trail de 60mm, Selim Canundale, canote de carbono da marca Elite One, vejo algumas críticas, e vejo alguns elogios, não vejo elogios suficientes, para que eu confie, e também não vejo críticas suficientes, para que eu não indique, como é o caso do DC90, então assim, eu compraria, ainda não, indicaria não comprar, digo que fica por tua conta em risco, entendeu? Existem outros componentes, também de marca chinesa, lá no Express, que são mais bem conceituados, como por exemplo, o Jack Evkin, Trifox, Lexon, etc, tudo isso daí, tem componentes, bastante elogiados, 2-Seek também, é bem elogiado, então Elite One, é como eu disse, não vejo tanto comentário, falando em 2-Seek, Guidão 2-Seek, carbono 740mm, Manopla, Supacass, top demais, Válvula, Café Latex, Efeto Mariposa, nunca ouvi falar, Pedal Crank Brothers, IgB Terum, e a bicicleta, está pesando, 11.4kg, bike bem montada, bem homogênea, gostei, achei interessante, colocar o pé de vela livre, para dar uma economizada, um pouquinho, agora troca por SLX, eu acho que mais que SLX, nessa bike, é forçado, e por exemplo, ela não é boost, para a questão de resistência, o 12-142, cumpre exatamente igual, o 12-148, a diferença é a largura do pneu, por isso inclusive, que acredito que o Jonathan, colocou 2.20 atrás, e 2.4 na frente, então seria 2.4 em tudo, mas a bike realmente, também montada, monitor marco, show de bola, é uma bike que tem uma longevidade, muito grande, esse quadro tem a suspensão, mista barra comfort, se não me engano é 70 graus, a abertura da frente, então é um quadro bacana também, um quadro leve, Trust, é uma marca boa, eu só não indico tanto, quando eu falo que o principal ali, é da Ojevkin, da Lexon, e da Trifox, é porque esses quadros, são mais atualizados, a Trust, ela tem uns quadros, bons, só porque mais ultrapassados, entendeu? É mais ou menos, o que era com a Oje, em 2021, o quadro era ruim? Não, mas a geometria era ultrapassada, então é basicamente, isso que acontece com a Trust, por isso que eu não indico tanto, já que tu vai desembolsar uma grana, para importar um quadro, que importe o melhor possível, entendeu? A crítica aqui, única crítica, vocês já sabem né, critiquei o nosso amigo lá, que adesivou a suspensão de Manitou, não vejo necessidade alguma, de esconder a marca do quadro, e muito menos, de dizer aqui, que é um Santa Cruz, porque não é, quem conhece sabe que não é, e ao invés de tu poder ostentar, que a tua bike é uma Trust, que tu mesmo montou, escolheu peça por peça, parece que tu tá fingindo de novo, ser algo que tu não é, então assim, a pintura ficou bonita, gostei do grafismo, gostei da combinação de cor, bike tá linda demais, só não curti mesmo, esse lance de mentir a marca, porque eu sou, 100% contra isso, de resto, como eu disse, bike muito bem montada, gostei da bicicleta, de todos vocês aqui, todas as cinco, tem um errinho aqui ali, normal, todos cometem, a gente tá aqui para aprender juntos, se tu tem algo a acrescentar, ou uma crítica, ou um elogio, pode deixar aqui nos comentários, se tu ainda não for inscrito, clica nessa bolinha, para se inscrever, é o meu presente de Páscoa, que tu pode me dar, então, muito obrigado desde já, pela tua inscrição, pela tua parceria, um vídeo sugerido para ti, de cada lado, nos vemos na semana que vem, um excelente feriado para ti, até o próximo e, tchau, tchau.